Já fizeram a porcaria da picareta diamante? Já. Não, pera. Fizemos. Eu já fiz. Ai, fizemos. Cochete. Então pega aí esse obsidinho, Ana. Pega esse obsidinho. Pega essa obsidinho. Primeiro eu vou pegar os minérios. Vou lá, cadê? Ah, onde eu taco aqui? Não, não. Não, não, ali. Ah, me deu. Eu quero, eu quero carne, eu quero carne. I need food. Uma carne de milho. I need food. Também necessito de food. I need food. Grown, I need food. Espera aí. Robo. Opa, tô tentando quebrar a parra. Cara, vai tomando teu cu, vai me matar? Filho da puta. Grown, grown. Cadê a food? Aqui, eu tô aqui. Mago. Ah, valeu. Ah, agora eu preciso de mais food. E quem tem? Eu tenho. Não dá algum aí. Quer fuder? Lol. Cadê você? Eu tenho só de zumbi, ó. Deve ser de food aí. Zumbi vale também. Opa, meu inventário cheio. Nossa, já? Já. Com pedra, né? Mas tudo bem. Não só com pedra. Não, eu tava quebrando a pedra aí. Cliquei o botão de menu. Lol. Nossa, mano. Na moral. Ninguém mais tem cocô. Ah, caramba, aqui me bateu. Vou acordar na lava. Ninguém... Ai, caraca. Ninguém me jorge porque eu tô jorjando coisa na jaja. Mano, eu sei... Você é Michael? Achei tin. Achei tin. Achei tin. Tin 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 tin. Cara, eu tô com... Eu tô com um 4 só, na verdade. Um 4. Um de 4. Ô, eu tô com um 4, gente. Ai, que filho da mãe! Alguém explodiu aí alguém explodiu. QTP? Eu sei onde é que ele tava. Vou botar QTP pra ele. Pro... 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 Por que vocês não botam o plugin bar? Ah, não. Esqueci que é tech-it. Não, não. É book-it. É book-it. É tech-it ou é book-it? É tech-it. É o tech-it. Ó, gron, tinha obsidio natural ali. Se você quiser se pegar, maldito. Não precisava estragar a minha... Minha piscininha já é o termal. Perdão aí, o senhor obsidion... Nossa. O creeper estourou certinho aqui. Ficou... Ficou até legal. Nossa, eu tô me... Eu só... Eu tô me perdendo nessa... Nessa dungeon aqui. Nessa caverna. Eu só tô... Dungeon, lol. Caverna ou eu não, velho. Foda de volta. Cara, depois da atualização do 1.8, eu nunca mais achei nenhuma dungeon. Ai, esqueleto meu! Caraca, velho. Que susto, caraca. Nunca mais achou o quê? Dungeon. Dungeon. Que tem... Não, eu trei milhares de vez, Dungeon. Eu não. Eu não achei muitas vezes, não. Quantas... Quantas obsidias são necessárias, no mínimo? Grrrr. 14. Não, é 12. Não, é 12, 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 é 12. Preciso de uma pontinha. Não, não, é, ele tá certo, é 10, é 10, é 10, é 10, é 10, é 10, é 10. Beleza. Não, não via pitch. É verdade, é 6 mais 4. Não, 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 5 mais 2. Mas eu acho que ele precisa de uma pontinha só, pô. Pronto, tem o... Coloca que o Bolsonaro acabou, eixo. Pronto, peguei já 10 obsidianas, agora alguém... Opa, beleza. Alguém tem que me escoltar de volta pra casa, alguém tem que me escoltar, porque eu não posso morrer no meio do caminho. Eu estou... Dá TP, dá TP em mim, dá TP em eu, em eu. Você está em casa? Estou. Grona... Você está em casa? Play Dark. Ai, Deus, como é que está ruim? Como é que eu estou no meu Play Dark? Ah, quase que eu morri. Quase que eu estou no meu Play Dark. Quase que eu morri. Play Dark, com dois A. Ó, atenção, escreva o Grona, escreva aí meu TP na hora que eu entrar, velho. Você tem que dar TP ultra fast. Peraí, peraí, peraí. É... É Pix... Não, não, deixa pra mim, velho, deixa pra mim. Eu faço, eu faço, vai. Eu já sou expert nisso. Vai, pode entrar, pode entrar. Fim, no record, clicar. Parece que eu estou online, vocês da TP. Tá, vai. TPzou... Aê, velho, muito bom. Eu fui mais rápido, hein. Eu fui mais rápido, Herb. Eu errei. Ah, não, eu fui mais rápido. Eu está primeiro. O Grona foi mais rápido. Eu fui mais rápido. Grona foi mais rápido, velho. Você foi mais rápido, só que eu fui o melhor. Aí, o Epic falou que eu fui o mais rápido. É, velho, eu apareci onde estava o Grona, nada pro TP. Tipo, eu não. Eu fui lá, é rápido. Então, você foi o mais rápido, admite. Mas eu estou acostumado. Imagina se eu comer diamante, cara. Que folgado, cara. Tá, tem cinco urânios no chest. É de todo mundo. É de cinco urânios, cara. Cinco urânios, mas agora tem dez. Tô louco. Tava com cinco, é sério. Nossa, o Epic é muito bom minério, meu Deus. Meu Deus, você é muito minério. Minerou. Minerou. Encheu. Vou criar um iron chest, velho. Eu vou criar um portal. Ironizou. Ironicou. Chesto. Ah, eu errei. Como é que faz um iron chest? Coloca um chest no meio e iron envolta. E o melhor, velho, que dá pra fazer upgrades nesse chest. E tem suficiente? Eu quero celestial. Você quer o quê? É celestial chest. Celeste é o chest? O que é isso, mano? É, cristal. Perdão. É celestial chest, velho. Imagina tanto que isso escuto. Alô? Um chest celestial, mano. Não quer ser esquisito. Seria do jeito que é o de cristal da Fug. Quando você tem voando. Será que seria tipo uma nuvem? E olha como meu portal ficou bonito. Eu fiz um copo no chest, na verdade. Olha como o portal ficou bonito, gente. Deixa eu ver. Olha como a Anta fez errado. Nossa. Gente, é noob, cara. Vai tomar tudo. É um mini portal. Deixa que eu faço. É um mini portal, velho. É um mini portal. Vocês me entendem. É um mini portal. É um mini portal. Não, cara. Deixa eu ver. Eu fiz errado. É coisa trouxa. Mas acaba no chão pra fazer. Acaba no chão, velho. A gente vai fazer preso na parede. Preso na parede é muito mainstream. É muito mainstream. Mainstream. Vai se fuder. Cara, essa porta tá muito bugada com o preço do plate. Pelo menos do meu. Tá, tá mesmo. Talvez eu fico preso nela, mas nada demais. Ai, cai. Então, mano. Ai, olha. Alguém aí tem iron suficiente zone? Eu vou fazer um iron chest aqui pra mim, né? Sai! É bom pro TPB. Alguém tem silver? Ô, caralho. Pronto. Beleza, precisamos de flint e steel. Eu tenho flint e eu tenho ferro. Não, mentira. Eu não tenho ferro, mas... Mano, pra que esse iron chest? Ele tem a mesma coisa que o chest normal? Não, tem não. Não tem mais. Cara, você não sabe, velho. Dá pra você fazer upgrade nele sem tirar os itens de dentro dele. É muito genial. Ah, tá. Como é que é isso? Vai ter mais preguiça, entendeu? Sloth. Ah, não. Ah, tá. Alguém... Eu preciso de um ferro. Eu preciso de um ferro. Eu preciso de um ferro. Eu preciso de um ferro pra queimar. O que é que você quer, mãe? Eu tenho um tom de ferro pra queimar. Eu quero... Eu preciso de um ferro só. Cara, eu vou exponder essa cara. Eu preciso de carne. Alguém tem mais carne? Nossa, o que... Que que é isso? É minha garrafinha d'água. Nossa. Cara, é brisando aí. Tá ligado com a garrafa? Nossa. Brisando, velho. Brisando, velho. Ah, como se eu tinha outro piso de fogo na casa? Não. Zoando. Não, mas eu pus no portal do lado da casa. Imagina se pegar fogo. Pegando fogo, bicho. Alguém quer ir pro Nether comigo? Eu, pera. Eu, eu, eu. Deixa eu só pegar carne aqui. Ninguém tem carne pra mim, não, velho. Não tem nenhum tipo de comida. Ah, f... Tô indo, Grona. Entrei. Tô entrando, que delícia. Eu ainda preciso de carne. Eu preciso muito de carne. Eu tô morrendo. Ah, arrotei. Entrei no Nether. Eu zerei a life agora. Eu vou entrar no Nether. Netar. Vou pegar o Grow Stone aqui. O Grow Stone. Alguém tem silver? Não. Precisamos agora de glowstone. Eu tenho silver, sim. Tem um silver no... Eu tenho silver no... Ah, Iron. Alguém tem silver no... Não, cara. A gente mora numa praia. Então não reclama. Aê. Eu vou pegar a Grow Stone. Grow Stone. É, vou pegar a minha stone. Grow Stone. Vou pegar a minha pedra aqui. Sai fora. Minha pedra. Sai. É meu. É meu. É meu. É meu. É minha pedra. É a minha. É Grona Stone. É da minha. Eu vou pegar... É... Cogumelos vermelhos. Nossa, tô muito medo. Dá muito medo quebrar esse negócio aqui. Pega a E-fio. Peguei a E-fio. Uou, quase caí. Caramba, tá lag e pacas aqui. Nossa, nossa. Tô me atacando. Meu. Caraca. Tô me atacando, gente. Eu não fiz nada com o Zubi. Ele me atacou. É, eles são assim no multiplayer. É, eles são assim no multiplayer. É tenso. Carica. Tá dando Vanilla. Eles estão mudando. Caricolos. Nossa, cara. Eles começaram a me atacar do nada. Só que eu tô no inferno. Eles atacam do nada. Não pode chegar perto deles. Pera. Tem como dar TP no inferno? Tem, tem, tem. Tem? Tem, então. Tem ou não tem, cara? Tá, entra aí. Entra aí. Entra aí. Posso entrar? Pode. Eu preciso de ajuda pra pegar o meu item. Entrei. Logou, tá, tá. Pronto. Ah, valeu, cara. Salve a minha vida. Pegaram meus itens. Pegaram meus itens, af. Eu preciso de apenas um diamante pra fazer a Philosopher's Stone. Alguém tem? Olha aqui, ó. Play Dark, você disse que queria ver como é que é? Eu quero diamante. Eu quero diamante, Epic. Você tem o diamante? Como é que é pra fazer o quê? Como é que é o quê? Upgrade no chest. Ah, peraí. Eu vou ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu tô entrando aqui no portal. O que é que é? O que é que é? Diamante. Entre, entre. Cadê? Como é que é? Como é que é? O cara pegou. Tá, mas olha aqui, ó. Tá vendo, Play Dark? Você faz esse item aqui, ó. Subiça o chest que você vai encontrar. Todos os upgrades. Copper to Iron. Aí você clica no chest. Olha lá pro chest. Aí vira de Iron. Aí agora aumentou um pouco o slot. Aí depois dá pra fazer de Iron to Gold também. Que eu vou tentar fazer daqui a pouco. Que da hora. Depois Gold to Diamond. Depois Diamond to Crystal. Que é melhor do que o Ultimical Chest a propósito. Maior ainda. Tá, agora eu preciso de mais quatro Obsidians. Pra... Ah, faz um chest pra mim aí, Epix. Esse de Iron. Nem, velho. Acabou já meus irones. Não, mas, cara, não é o Upgrader. Ele não dá pra todos os chests? Não, velho. Nossa, acho que ele é infinito. Ué, a gente não fez isso no servo do Joaquim. Não, eu craftei três pra vocês que eu sou super generoso. Lá no servo do Joaquim. 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 O dono do Skyrim. Nem é assim. A musiquim. Ó, esse ouro aí eu vou usar pra fazer o Upgrader ou chest. Inside, mano. Vadias inside. Isso foi up da hora. Inside. Vou colocar uma coisa que só pra ser uma vadia que tá lá dentro aí, ó. Vadiou. Tá, cara. Eu vou... Eu vou... Eu vou pegar o Obsidian. Alguém quer vir me dar uma... Gostas aqui? Bora fazer a pera filosofal, peraí. Eu vou pegar. Eu já fiz. Eu já fiz. Eu já fiz. Ah, já fez? É, só falta o Obsidian. Então... Fazer o Crafting Table. Precisa de quatro Obsidians. Pra fazer o... Ah, transmuta o Table. É, a transmutation o Table. Transmuteu, LOL. Da fuck? A transmuteu. A transmuteu. Ateu transmuteu. Eu chamo transmuteu o Table. Transmutou. É mais fácil. É mais fácil. Ateus gonna transmutar. Ah, paradoxo. Ateus gonna transmutar, LOL. Haters gonna hate. Ateu. Eu preciso comer. Alguém tem comida? Toma! Pim! Blowns. Ô, Epix, me arranja uma... Uma... Ô, Epix. Um mushroom marrom. Um mushroom marrom. Ah, pega no chest. Tá lá na nossa fazendinha, velho. Tem no iron chest. Tem na nossa fazendinha. Vou lá pegar ela, então. Um iron. Nossa, velho. Essa pessoa já tá bugando, velho. Na moral, eu vou tirar essa merda. Nooo, então tira, então. Já que haters gonna hate, então, né? Então tira. Haters gonna hate, cara, na moral. Sai, cara. Não rebate, porra. Tô quase morrendo. Olha aqui, olha aqui. Eu vou fazer o upgrade no meu chest pra virar de ouro. Vem aqui ver. Oh, playdark. Eu quero ver. Eu vou vir. Estou vendo. Olha isso aqui, ó. Olha isso. 4, 3. Pronto. Virou. Oh, meu Deus. Agora tchau. Quebraram. Ah, que quebrou, cara. Foi o Crona. Eu não quebrei, não. Quebrei, não. Na boa. Na boa, eu não quebrei. Eu não quebrei. Eu tava rodando que deu retardado. Tem, né? Vai, você foi doendo. Foi o playdark, devolve aí. Foi o jogário escuro. E aí? Foi o jogário escuro. No meio da comemoração, o cara quebra e rouba. Então, né? Ele, tipo, foi um ladrão, né? Tipo, meio da festa. Tipo, tava todo mundo comemoração. No meio da festa, o cara veio e rouba. O de cristal é do tamanho da Ultimical, não é? É, o de cristal é, acho que é com seis blocos maiores. Quaro de escroto que eu tô fazendo, mano. Quaro de escroto mesmo, véi. Vou fazer isso aqui pra ser uma Epic Random Time, cara. Na boa. O Vegeta tá bem legal. Vegeta! Oh, o que que faz a Transstation Tablet, rapidão? Precisa de obsidiana, eu vou lá pegar. Quem é que gemeu aí, pelo amor de Deus? Ah, foi o... Ah, tá, o... Por que aí? Eu ia falar o Kane, velho. Kane, tô com a cabeça do Bairn e o Isaac, aqui. O Kane, o Bairn e o Isaac. Ah, qual Epic Zero? O que que você faz agora? Bora, vamo fazer uma salinha pro... Industrial Craft, Industrial Craft. Cara, faz a... Velho, a casa não vai ser isso aqui, mano. Tem que criar a sala principal primeiro. Eu sei! Só que a gente vai fazer... A gente tem pra gente criar a casa, a gente vai fazer e acabou. Faz uma salinha principal e do lado faz a salinha do indústria, então. Vou fazer uma salinha por 18 por 18. Porque você é louco, velho. Faz 9 por 9, é muito melhor. Por 9? Ah, mas vai ficar muito pequeno, pra nossa necessidade. Nem vai, velho. Fica de boa. Para nossa... Faz 11 por 11. Pronto, 11 por 11 é o melhor. Não é. 9 por 9 é uma email de bom. Mas é porque tem muita gente, pô. Entendeu? Nossa, velho. O Joaquim fez 9 por 9 tá de boa lá. É, verdade. 9 por 9 tá de boa. É? Quanto que 9 por 9 é grande? Na boa. 10. Mas lembra que o espaço interno é 9 por 9. Então significa que eu tenho que fazer... Não sei quanto. Sei que o espaço interno é 9 por 9. O espaço externo é maior. O perímetro externo. Ih, fodão. Acho que é 10 por 10, né? Pra ser... Opa, fiz uma fornalha sem querer. É, acho que tem que ser 10 por 10. Aí, full iron. Full ironizou. Aff, full iron. Vou fazer de copper na minha. De copper não, de bronze, lol. Fazer o que de copper e de bronze? Armadura. É, armadura. Ah. Armadura 1. Deixa eu ouvir. Nossa, eu sou mais lerdo daqui. Olha, eu não fiz merda nenhuma até agora, tá ligado? Seu lixo! Eu estive lá atrás daquela fonte de obsidian que eu tinha feito e eu acabei de achar ela. Então deixa pra lá. Lol. Lerto. Lerto. Tô nível 4. Lerto. Lerto. Quero ver, eu começar a encantar coisas da like a balserum. Like a balserum. Eu gosto de fazer enchantment stable, nem se lembro. Hum, precisa de 2? Enchantment. É. Precisa de 2 diamantes, 4... 2... 4... Caraca, você vai fazer uma enchantment? Pra quê, cara? Você nem tem nível alto. Desculpa. Daqui a pouco você consegue a nano switch, cara, e nem precisa, sei lá. Desculpa. Eu vou colocar a minha espada, né? Mas tudo bem. Mano, daqui a pouco você vai fazer a nano switch melhor também. A nano saber, cara. A nano saber é muito fácil fazer. Caramba, eu quero saber, não é pra fazer. Tá? Eu que mando. Nossa. Cara, a carinha do Tronololô morreu. Legal, né? Verdade. Quem? A carinha do Tronololô. Você só falou nisso, cara. É verdade. Eu vou colocar minhas coisas no seu chest aqui e tal, Kaique. Só pra poder me matar. Vou colocar minhas coisas no seu chest pra eu me matar. Tá bom. Acho que eu vou matar com estilo, na verdade. Com estilo. Com estilo! Daquele monte lá que tem formato falico. Não, vou chegar nos pigments só cumprimentando. Nossa, a gente já me matou, velho. Não consegui nem entrar no direito. Nossa. É, tem que vir um endpoint pra casa. Não tô achando a casa mais. Cara, é no mapa. É um mapa de aparelo. Dá TP pra mim. Só que eu vi. Não precisa mais de TP não. Vou entrar aí. Vou chegar aí, quer dizer, lá eu vou entrar. Já dá pra fazer um gold chest? Não, não dá. Ah, dá, dá. Dá, dá, dá sim. Sim, tá gostando de fazer uma casa legal. Só que eu te pergunto uma coisa. Cadê o espaço pra fazer as próximas salas, cara? Olha só isso aqui. Você tá no beiro de uma praia. Não, velho. A praia, velho. Não, não. A gente vai fazer a casa aqui? E esteja lá pra cima da água, então. Lol. É, então. Era essa a minha ideia de colocar no meio da água uma salinha mais foda. É, agora imagina colocar os... É, agora imagina colocar os... Dá pra fazer o retorno nuclear. É verdade. E na hora que você for fazer a porcaria do... 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 Bate debaixo d'água. Do... Da coisa do... Do Starcraft. Na hora que você cavar pra baixo pra poder colocar as coisas lá embaixo, você vai ficar... Dentro da água, né? De próprio... É, verdade. Isso é ruim. Então, é só que... É só você... Nath, lol. É só você nada. Nadar, lol. Lol, 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 lol. Lol. Hey, guys, hey, guys. Pintas. Eu vi um intermeio. Vou matar ele. Transmutouu! Eu vou me atingir. Eu tenho um puto aqui. Ruana? 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 Não! Good idea! Como é que eu ponho? Shift click! Shift click aí! Fome! Transmutou! Já ensinei aqui esse bagulho, ensinei isso aqui também, ensinei tudo! Ensinei aqui... Gold! Iron! Saffiri! Ensinei isso! Ensinei isso! Ensinei isso! Ensinei isso! Ensinei isso! Ensinei isso também! Ensinei isso aqui! Isso! Ensinei isso! Eu tô mandando ensinar tudo! Isso! Cara, daqui a pouco meu HD vai meotar, na boa! Isso! Cara, guardar vídeo, eu tô gravando! Loll! Peguei 5 urano pra mim, eu vou gastar hein, Loll! Vou pegar 3 pra mim! Põe, não dá pra botar assim? Ah, dá sim, dá sim! Alguém pegou um urânio aqui do chest! Eu, velho! Eu vou colocar ali! Eu vou ensinar! Cara, a gente não tem diamante pra ensinar! Nossa! Nossa! Que vacilo! Que vacilo! Que vacilo! Que vadiagem! Tô guardando o baú de volta, Epix ou urânio! Seu! Uranizou! Pera aí! Volca cá! Que que é isso? Na moral, o Epix é... Calma! Te odeio Zara aqui! Uranizou! Zara, mãe! Te amo! Tá! Ô, Kaique! Eu vou, eu vou catar Marble pra fazer... Chão? Ah! É, pra fazer o chão! Não vai logo! Faça! Uma boa ideia, boa ideia! Faça isso menino! Opa, travou ou não? Destravou! Bom menino! Faça isso pepino! Loll! Pep... Oh, qual que é a face da sua skin? Deixa eu olhar pra ela! Ou pô, Play Dark! Vai rapidinho! A minha... É tipo um emus, que não dá pra ver nenhum olho! É, exato! Opa! Foi mal! Lógico que esse que tinha PVP! Eu sempre fui fazendo isso nos outros do nada! Beleza, vou pegar a Marble! Vou me arriscar ali naquela... Naquela montanha ali que parece o tamanho do ar! Ha! Transmontar... É... Vidro! Eu sou mal, né? Tá vendo? O que você tá fazendo, Gronda? Arrumando! Tava com baracos aqui na... 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 Deixa ele! Ele já tá três noites aí! Ele tá camperando aí! Camperando, viz! Os cara é chato! Camperando aí! Aí, morreu! Ele tá apenas camperando! Vai pegar a Marble, cara! Vou pegar a Marble também! Os cabecas são melhores que uma! Lol! Tá! Vamos pegar a Marble juntos! Cara, esse foi estranho na boa! É, eu sou sexual! É mesmo! Eu não tinha pensado nisso! Não vamos pegar Marble! Tá bom! Tchau! Ok, né? Tá certo, então, né? Ok, então! Essas formações, essas montezas nessas Cid são bem legais! Aham! Parece Tamanduá! Parece Tamanduá! Parece Tamanduá! Olha a Cid no multiplayer! Que pai, mano... Que praia! Quem que tá com a... Pra pá 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 pá! É o quê? Aquely... Aquele carinha do Marcelo Rotim Bum? Aquele... Corteiro? O que é? Vixe, esqueci. Ô, Grona, você tá com a negocinha pra transmutar as coisas? Já há muito tempo, você não participou da festa de comemoração, não? É, você não participou da festa. Não, eu tô falando pra transmutar, pra transformar a pedra em stone. A cobblestone em stone. Ah, é, precisa disso. Pra ficar mais bonito. É. Vai lá, vai lá, filhão. Não, sim, é só ensinar isso pra transmutar de um tempo, né, Dan? É, mas... Ah, você tá dizendo da Philosophers Stone, né? Você tá falando de Philosophers Stone. É, derp, cara. Beleza. Derp, 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 derp. Aqui é mais eficiente mesmo. Derp. Cara, qual que é o botão pra ver um up inteiro na tela? Tio. É, tio. Foi o que você nem foi, né? Legal. É, eu não sabia disso. Eu aprendi apertando todos os botões do teclado. Pai. Muito pai. Dois, três. Um, dois, três. Vai ter que fazer a porta dupla aqui, né? Vamos concordar nessa parte, pessoal. É, tipo, aqui vai ser o que isso? Voltei. Por que que você parou? Porque eu tava pegando o Marble. E era chato. E era chato. Mas você podia só acelerar depois, cara. Mas aí, velho, pra eu descobrir a parte que eu tinha que acelerar, eu tinha que rever o vídeo. É que ele é muito preguiçoso. Vocês têm que entender isso. É, velho. Não tem um tempo pra isso, não, LOL. Olha a hora. Nossa. Você tem que rever isso. Ai, caramba. Quem aí quer Marble? Quem aí quer Marble? Eu quero Marble. Dá logo. Ninguém, hein? Tô zoando. Tô levando aí, ó. Dois está aqui, ou logo. Opa! Eu sei que alguém aqui deixou um presentinho pra mim, uma picareta. Que merda. Vocês são muito eficientes. Parece os milhões lá do mod. Eu nunca instalei esse mod, velho. Eu também não, mas... Ninhê. Ai, 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 ai. Vou colocar o Generator aqui já. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! 8, velho. Número par. Ah, não, mano. É só acrescentar mais um. Tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom. Mano, ele fez número par. Tem que ser muito bom. Eu fiz com 10, gente. Tem que ser muito bom. Idiota, mano. Mano, é ímpar, não. Tem que ser muito bom. Par. É 11 pra deixar com 9 dentro. Ah, Fê, era pra ser 11, seu imbecil. É, mas só que vocês falaram 9. Eu falei, mas tem que ser 9 por dentro, então eu vou fazer por 10. Não, cara. Ah, tá estranho. Por que você não contou o perímetro de dentro e depois fez em volta? Eu sempre faço assim. Cara, eu não gosto mais dessa vida também. Eu vou me matar. Não é. É menor mesmo. É mesmo. É melhor mesmo. É uma boa ideia. Ai, cais, cais. Só pra vocês verem como que eu sou ingrato. Ih, tem um Enderman perto de mim. É só não olhar pra ele. Espera aqui. Sou gordo. Nossa, vai ter que quebrar uma parede toda, velho. Já quebrei. Se eu tivesse Mercurial Y, seria mais rápido, mas muito longe das nossas resources de agora. Mas é um idiota mesmo. Eu acho que eu gosto de deixar de dentro de mim. Ah, cala a boca. Por que? Você tá crescendo por aí, velho. Aff, meu. É mais... É meio que meia de bom e obrigado, Stephanie, por ter atrapalhado aqui. Eu tava quebrando do outro lado, velho. Ah, esse grão é muito burro. Eu fiz pro lado certo, velho. Pra que fazer pro outro lado? Aí ia ficar feio pro outro lado, mano. Ah, faz logo oito. Acabou. Mano, é pra esse lado não, velho. Pelo outro lado é feio, velho. Que foi a anta que fez isso aqui? Deixa quieto. É só colocar a areia embaixo. É. E não, mas quebraram os vidros, né? Jogaram os vidros fora. Ah. Ah, mas... É só transmutar, cara. É só transmutar. É só transmutar. É só transmutar, cara. É, velho. Deixa de ser pão. Um bobão, um bobão. Mas jogou o MC fora. Deixa de ser pão. Danice, 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 danice. Mas ainda tem oito de largura. Eu preciso ir mais um aqui, ó. Eu preciso quebrar aqui. Nossa, então. Grande. O que que você tá fazendo aí, moleque? Não é, não? Não, 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 não. Já tá certo, moleque. Já tá certo. Não precisa fazer isso, não. Ai, que porta bugada. Não tá aqui, ó, de largura. Seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, não precisa ir pra cá. Você quebra os vidros, eu quebro as pedras. Você tem uma espada, eu quero vidro muito mais rápido, né? Aham. A espada quebra qualquer item do jogo mais rápido. Nem, acho que é mesmo, velho. Se for pra pensar. Ela é sim, eu vi na win. Quebra quebra mais rápido do que pedra normal. Do que pedra, ou do que... Quebra o normal. Ah, a gente tem uma cadeira pra sentar aí. Qualquer item que quebra como é? Logo, é. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Onde é que vão ser os baús? Que baús cabe? Não sei, cara. Pode ser na sala principal mesmo. Ou pode ser na parede, lá. Vai ser aqui mesmo, ou vai ter uma sala específica? Por enquanto, vamos deixar aí. Depois a gente move se for necessário. Ah, então vou botar logo o meu... Minha coisa aqui. Velho, isso aqui não vai ser a sala do Industrial Craft, velho. Não? Não, isso aqui é a nossa sala, normal. Eu fiz pensando que ia ser a do Industrial Craft. Não. Ah, não, então deixa essa aqui sendo o Industrial Craft, na boa, porque... Ela não tá na água. Deixa essa aqui sendo mesmo. Deixou. Eu vou colocar vidro aqui. Não, mas pode deixar essa aqui sendo a nossa sala e o Industrial Craft mesmo. O Industrial Craft não necessita de uma coisa tão grande. Então, mas depois a gente vai ter que mudar pra quê? Ah, não tem organização. É só depois de fazer uma sala pra cá, ó. Onde não tem água aqui, ó. Tá de boa. O Bruno se matou. Depois é só pegar pra filosofar o Stone. Tem que ter uma filosofar o Stone pra cada um daqui a pouco, hein. Eu já fiz a minha e eu já tenho a minha e a Stephanie tá mexendo aqui, tá atrapalhando. Eu achei o diamante até agora. Ô, alguém me dá uma de vai em rod. Mas pra eu minerar? Que eu tô... Paguei, põe um vidro aqui. Peraí. Oi, mãe. O que que ela disse? Ah, nem o cara tá interrompendo o vídeo pra ninguém, é oi. Não, é que eu vou ter que sair pra jantar. Não, jantou. Like a... Como é que chama? É com o Tavio. Não, não. Like a filha da puta, não, brincadeira. Não, brincadeira. A galera sair pra jantar, eu vou sair pra jantar também. Vou fazendo menção. Tá ficando biito, tá ficando tudo muito biito. Já volto aí, galera. Eu vou fazer uma bad box. Ah, nem dá. Eu vou dropar pra você essa minha filósofa Stone aí pra quem quiser usar. Eu vou colocar, eu quero, eu quero. Vai no chesto aí. O Ept, não, o Ept é o responsável aí. Eu sou irresponsável aqui. Já volto. Roupinha com o outro pôr do nada. Ah, pegadinha aqui. Pegadinha do moção. Ah, fuck. Ninguém ensinou os diamantes pra transmutar o tema. Transmuta, eu lol. Caraca, veio o urano, velho, 49 mil mesmo, caraca. Te falei, filho, te falei, filho, te falei, filho, te falei, filho. Nem falou, nem falou, nem falou, nem falou. Olha, tem quatro ouro. Tem um aí no chesto. Peguei, peguei quatro no chesto. Eu vou jogar aí. Me dá, joga quatro aí, porque... Joguei, joguei. Se vocês não sabem, dá pra pegar a filósofa Stone e colocar junto. É, eu sei. E faz... E a gente ensina. Um diamante. Um diamante. Ou eu já volto aí, eu vou jantar. No. Ou, velho, vamos dar uma pausa no vídeo, então, velho. Então tá. Vou pausar aqui.